Também existem outras células que podem ser usadas no tratamento de pacientes de câncer, onde você usa células dendríticas do paciente. E essas células dendríticas têm, como vocês sabem, elas têm um poderoso sistema de processamento e apresentação de antígenos, e elas podem iniciar a resposta imune. Se você tratar essas células dendríticas com antígenos tumorais, esses antígenos tumorais serão processados e apresentados em associação com as moléculas de MHC classe 2, porque eles são internalizados via endossomal e quebrados em peptídeos, que são associados às moléculas de MHC de classe 2. Isso vai levar à ativação das células T auxiliares, que vão, por sua vez, produzir citocinas e ativar as células T citotóxicas. Além disso, você pode transfectar células dendríticas com genes codificadores para uma proteína tumoral específica. Nesse caso, os antígenos que são produzidos se associam pela via citosólica com moléculas de MHC de classe 1 e são apresentados diretamente em células T citotóxicas. E quando essas células forem ativadas, elas podem se livrar do tumor.